É isso aí pessoal, sexta-feira 22 de julho de 2016, estou aqui em Santos, exatamente na avenida Vicente de Carvalho, na praia do Gonzaga em Santos, aguardando aqui a chegada da tocha olímpica das Olimpíadas Rio 2016. Então, vamos alcançar aqui a tocha? Está chegando os carros todos, o povo esperando, olha lá, tocha olímpica! Chegando a Santos, vamos acompanhando! Vamos lá, pessoal de apoio acompanhando a tocha olímpica, é isso aí pessoal, todo mundo correndo atrás, Olha, o que eu falo para vocês, os seres viventes de hoje, acho que nunca mais vão ver uma tocha olímpica passando na sua cidade, Então, é uma oportunidade única, né? O pessoal está correndo, vamos correr um pouquinho também? Vamos acompanhar a corrida aí, vamos correr com a tocha olímpica! Ai, que maravilha, olha lá, pessoal parando para a tocha olímpica, olha lá, pessoal tirando selfies, para a tocha olímpica, aqui na cidade de Santos, vamos acompanhando, vamos correndo! Aplausos 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 Eu estou interpretando a música Vida de Viajante, um clássico do Luiz Gonzaga, que representa bem a cultura brasileira. Aqui, em plena praia de Santos, Canal 3. Brasil! 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 O pessoal aproveita para tirar suas selfies. E a mudança do revisamento acontecendo aqui. Tomar cuidado para a gente não ser atropelado pela multidão. É isso aí, pessoal! Mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho da tocha olímpica, passando pela cidade de Santos, no Brasil. Bem no cenário que é a cidade de Santos. Os jardins da rola de Santos. Além disso, a tocha vai passar também pelo bonde turístico. Mandar de catraia, andou de teleférico. Canoa Havaiana. Enfim. Momento histórico para a cidade de Santos. E a gente está aqui, fazendo aquele vídeo especialmente para registrar este momento. Valeu? É isso aí, pessoal! Grande abraço e até a próxima! Tchau!